O feriadão de carnaval está chegando ao fim, com isso muita gente está voltando para casa. E quem está na estrada enfrenta trânsito lento nas rodovias do Paraná, principalmente na saída do litoral. Depois de quatro dias de folia, chegou a hora de 2024 começar de vez. E por isso nesta terça-feira já foi dia de estrada, principalmente para quem trabalha já na quarta, depois do meio-dia. O Ana vai começar agora. Não tem jeito, tem que pegar a estrada e voltar. Com certeza. Amanhã faça chuva, faça sol, tem que estar trabalhando. E justamente para auxiliar nesse fluxo intenso de veículos, nesse retorno e final de carnaval, a partir desta terça-feira, aqui do lado de Guaratuba, a travessia conta com cinco bilheterias e seis embarcações funcionando. Com isso, quem chega do centro tem acesso à compra de tíquetes. Assim como quem vem pela rua do Corpo de Bombeiros da cidade, evitando aquelas grandes filas que causavam transtorno antigamente. Melhorou bastante, graças a Deus. Agora está mais rápido, né? Não ficou tanto tempo esperando? Isso, foi muito rápido agora. Na travessia do ferryboat, movimento intenso, mas que está fluindo rapidamente. Um tempo de espera até que bem tranquilo, considerando que é final de feriado. Já na saída de Guaratuba, na rotatória de Coroados, trecho sentido BR-376, o movimento segue normal. Mas na estrada, a Polícia Rodoviária Federal informa que sentido Santa Catarina não tem filas, mas sentido Curitiba, o trânsito já está intenso. Vou dar mais perto.